O grande auge dele foi o Tudo Passará, que foi uma música que foi plagiada no exterior. Plagiada? É, o Tudo Passará tem uma história muito legal que o Nelson vai se apresentar na Argentina em 67 e ele canta uma música e ele mostra Tudo Passará para um maestro argentino, Leonardo Schultz. E o Leonardo Schultz adorou a música, ele pega a música e meio que se apropria da música e faz uma versão em inglês com o Matt Monroe, aquele cantor famoso, chama All of a Sudden. Você pegar é um plágio descarado, uma versão de Tudo Passará. Só que o Nelson já tinha registrado o Tudo Passará em nome dele, então as datas mostram que realmente a composição é do Nelson. E aí o Matt Monroe estoura com All of a Sudden, que é a versão de Tudo Passará em inglês. E o Nelson lança o Tudo Passará depois dele, mas ele já tinha registrado na editora um ano e meio antes, assim. Olha que sacanagem. É, muita sacanagem. Mas sabe que era comum. E ele ganhou alguma coisa? Eu entrevistei o dono da Vitale, o Fernando Vitale, que era a editora, e ele me falou que demorou uns 5 ou 6 anos, mas eles ganharam o processo. Depois até o Gypsy Kings, nos anos 90, copiou essa música também, eles processaram o Gypsy Kings. Essa música é muito sucesso, isso, cara. E ele gravou em espanhol, gravou em inglês, gravou em italiano, essa música gravou em francês, ele... O que é isso? 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 O que é isso?